Beleza, já estamos aqui de novo no DCS pessoal, peraí, só ligar o Maverica aqui, bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer AGM 65D, AGM 65D, no modo body, vamos deixar ele no pré aqui só até chegar lá no alvo, é o mesmo alvo do vídeo anterior pessoal, só que eu testei o H aqui no modo body, tive de abortar, você não conseguia travar nada com ele não, vamos ver com o H aqui se é a mesma coisa, sabe como é que é o pessoal do DCS né, coloca o avião, lança o armamento, mas não fala nada, nada do armamento, eu sei que tem que se virar, cruz credo, a informação que eu tenho é que o AGM 65H, ele é ótimo para deserto, realmente, no modo visual, beleza, no modo body eu não consegui travar nada, vamos ver aqui, vamos passar do pré para o body, vamos ver como é que o AGM 65D, dê aqui no mapa de nevada aqui, é deserto, ele vai funcionar, o Maverick gasta 3 minutos para carregar pessoal, já foi 2, aguarde um instantinho aí, enquanto isso vamos dar uma olhada nos alvos, os alvos são os mesmos caras né, 4 tanques, a ideia é acertar os 4 né, no vídeo anterior eu achei que tinha acertado os 4, mas não acertei não, pior que era no visual né, mas você viu, quando você começa a disparar os transmissor, ele começa a, vamos dizer assim, desbalancear né, você tem duas opções, ou você pilota do jeito que tá, ou você perde tempo trimando, como é no contato visual, você não tem tempo para brincar não, então não é aquele negócio, esquece que a aeronave está pendente, trava e atira, ou então tenta fazer os dois, 3, ok, já vai para 3, deixa eu acelerar aqui, AGM 65D, no submodo body, o H que é o vídeo anterior, eu tentei fazer no submodo body, eu não consegui, tive de abortar lá e passar para o visual, realmente, você enxerga melhor as coisas na areia né, um pontinho preto, que é um tanque, pode se dizer assim né, preto né, se bem que ali devia estar camuflado né, e com essa cor aqui no deserto, qualquer um enxerga ele, esse aqui não é camuflagem de deserto não, Ok, 3 minutos, Estou a 22 milhas do alvo, então o Maverick não vai nem chegar perto, vamos passar aqui, Beleza, vamos passar aqui para RDI, Aqui vai ficar em SOI, olha o que eu falei, RDI, nossa senhora, É tanta letrinha que você tem de lembrar, que tem hora que você começa a falar coisa com coisa né, Ele está no modo pré, vamos passar para o modo body, esse aqui é o AGM 65D, Deixa eu só subir esse banco aqui, não, descer, acho que nessa visão aqui fica melhor para vocês, Dá para ver as duas telas, o RUD, Maverick fora do alcance, E ó, Maverick fora do alcance, Só ele entrar no alcance ali, eu mudo para o sistema, Beleza, vamos passar para o modo body, Visual, body, Lembre-se que bem, que ele tem uma escala de... Ah, a tela aqui fica preta né pessoal, Vamos dar um zoom aqui, Ó, eu travei alguma coisa, eu não sei o que que é, É, mas eu vou atirar, Foi um, Ó, ele pendendo para a direita, Deixa eu dar uma trimadinha aqui pessoal, Opa, para onde eu fui vi, Fui trimar né, Aí o que que deu, Nossa senhora, Opa, travei, Dois, Vamos lá para a esquerda, Senão eu atiro duas vezes no mesmo lugar, Opa, Três, Ha ha, Ai, 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 Tá faltando alguém aqui, Não sei onde, Eu acho que é aquele cara ali do meio, Nossa, Nossa senhora vi, Dizem que não existe não, Opa, travei, Ah, beleza, Nossa vida é boa demais, Você viu a dificuldade, Para travar quatro alvos, Um, Dois, Três, Quatro, Eu acho que eu atirei duas vezes no lugar só, Eu acho que foi isso, Eu estou vendo quatro fumaças, Deixa eu ver o F7 aqui, Ih, morreu pessoal, Agora sim, Agora sim, Mas você viu a dificuldade, Para travar o alvo, Modo body, AGM 65D, Ficou tão bom, Que eu vou fazer outro vídeo, Para ver se fica a mesma coisa, Espero que tenha sido útil pessoal, F16C, Vai pé, Esquece de dar o joinha, É assinar o canal não pessoal, E aí E aí